Depois de 35 semanas seguidas de alta, o mercado financeiro revisou para baixo da inflação de 2022. Os dados foram divulgados hoje no Boletim Focus. Priscilia Asbeck, seria uma luzinha no fim do túnel? Pois é, seria uma luzinha no fim do túnel para a inflação, mas não tanto para o crescimento da economia. É o que a gente vai ver aqui com esses dados do Boletim Focus, que saem todas as segundas-feiras. Então, todos esses dados e as revisões se explicam pelo tom mais duro do Banco Central na semana passada. Lembrando, o Banco Central sinalizou na semana passada que vai fazer o que for preciso para conter a inflação, mostrando que ele está mais preocupado com a inflação do que com o próprio crescimento da economia. Então, a expectativa é de aumento mais forte dos juros. Então, a taxa Selic, previsão, subiu para 11,5%. Para o ano que vem, para esse ano, não tem mais previsão de alta, porque a taxa acabou de ser elevada na semana passada. E como os juros mais altos acabam esfriando o consumo, fica mais caro pegar empréstimo, fica mais caro para a empresa investir, a perspectiva é de que a economia cresça menos, tanto nesse ano quanto no ano que vem. Então, perspectiva para o PIB aqui também caiu, com atenção aqui para 2022, que agora tem uma expectativa de crescimento só de 0,5%. Vale falar também que a inflação caiu pela primeira vez desde março, a perspectiva. Então, o IPCA para esse ano caiu para 10,05%, para o ano que vem se manteve em 5,2%. Essas perspectivas aqui um pouco menores e mantidas, elas têm relação de fato com essa questão aí do Banco Central ter sinalizado que pode ser mais duro com a elevação da taxa Selic. Então, o que a gente tem de resumo desse quadro aqui, dessas novas perspectivas, é que antes da semana passada o mercado estava se perguntando se o Banco Central ia conseguir conter a inflação. E nessa semana, a pergunta que fica no mercado é se o Banco Central vai acabar provocando uma recessão, até porque os dados de inflação também vieram abaixo do esperado, tem uma previsão de inflação desacelerando. Então, o mercado avalia se o Banco Central não está sendo muito duro, não está querendo aumentar muito os juros, sendo que talvez não fosse tão necessário. Eu falei com o Paulo Bittencourt, que é consultor financeiro, está há mais de 30 anos no mercado e ele avalia que o que está acontecendo é que o Banco Central se antecipou, aumentou os juros com força para ver se depois a economia ia aquecer ou não. Então, o Banco Central foi na contramão dos bancos centrais europeu e americano e agora o que está acontecendo é que ele pode desacelerar a economia, isso se a taxa Selic for elevada para cerca de 12%, que é o que alguns economistas do mercado estão prevendo para o primeiro trimestre do ano que vem. Então, a gente tem uma combinação da inflação que, de certa forma, está cedendo, tem uns dados um pouco mais positivos previstos daqui para frente, mas o Banco Central ainda sendo muito duro. Então, agora o mercado passa a criticar essa postura mais dura do Banco Central com essa elevação forte dos juros. Valeu, Pri. Obrigado.